Peaky Brides Estava andando no meu cavalo? Eu? Ué, todo mundo, toda vez que tu fica acreditando nesses bichos aí, isso? Ninguém me falou nada Dá de ver na cara do meu cavalo Nunca mais faça isso Eu sempre matei pessoas Mas confesso que matar uma jumenta Pra mim foi assustador Oi, Luiz Amel Querendo matar o cavalo, velho Isso não é vergonha, querendo matar Mentira Tu tá vendo aqui ao vivo agora, ó Matando o cavalo, isso é vergonha Foz, escolhe Tu quer no pé ou na mão? Não, para com isso, irmão O que está acontecendo, irmãos? Pegaram ele fumando vapor de novo Faça o que tem que ser feito Não Moço, já tenho plano de internet no meu celular Não, não quero, não Quem foi que me deu o seu Meu número É, teu número pra mim Quem foi que me deu Preciso que amanhã alguém de vocês Entregue 150 reais Na casa da senhorita Verônica De novo, senhor? Sabe por que nada é contigo, não, senhor Toda vez eu te falo essa parada, senhor É doido, senhor Nós tem a gente é cuspião do lado de lá, senhor É doido, senhor Isso vai dar pior pra nós Porra Nós somos as desgranhas dos pique-bregs E você Toda vez eu te dou 7,50 Pra tu comprar a merda do teu cigarro Seu bosta Isso é pra hoje Só por isso que mamãe fala pra eu andar com esses bichos Vocês tem que estar preparados pra guerra Não tá sendo fácil E você É o mais novo que temos E você é o mais velho Você tem que levar ele pra guerra E mostrar o que a gente é capaz de fazer Esse bicho aí, ó Primeiro a correr e fica com estona com o cara Na hora que nós estávamos brincando de polícia e ladronar O primeiro a meter o pé É doido Não me bate, polícia Não me bate Ei, louco Você já guerreará onde você está falando alguma coisa, louco Tu só joga free fire E nem joga bem Tu não tem nem preparo físico, pô Pra tu estar, ó Correndo na guerra Atirando Ei, pô Vocês pelo menos não cagaram já na neve Porque não tinha outro lugar pra cagar No meio de uma guerra Ei, pô Antes de falar, pô Respeita a história, pô E eu tava vendo que uma máquina lavada lá naquela loja do centro Parece que era 360 360, não tô alguma Caramba Por caramba, o parceiro meu consegue mais barato Boa tarde, senhor Vocês vão querer o quê? Eu vou querer um hambúrguer normal Aquele que eu sempre como aqui E uma coca Eu vou querer só uma salada e uma água Salada? Você está rindo do meu irmão Em uma noite sombria Aonde o cachorro cagava e tu comia O engraçado é que a coxinha tu não larga, né papai? A coxinha, a lasanha, a bomba dormida que acumula óleo Essas contas não larga Ficou com a Amanda? Ela me passou por cedo Ela me passou, não foi? A gente é o Pique-Brad, porra Porra, quando eu falo pra gente Porra, não pega a Amanda, porra A gente é Pique-Brad, porra Porra, eu te falei já é mais de 300, hein, porra Pegou a Amanda? Ih, amandinha Pô, ai, cadê você? Tu engoliu ela, foi? Pinta, passa a semana Então, quem deu a ordem? A ordem de quê? Ei, esse cachorro é teu, é? Eu brincava muito com doença assim Lá no barco, quando eu trabalho em barco, senhor Não muda de assunto A última vez que eu soltei a coleira Alguém se deu mal Foi tu? Que isso aí quando eu morde Faz um estrago danado Isso é loucura, o bom amor de Deus Você pega assim Tu é cheio das piadinhas, né? Não, eu faço Eu trabalho com o stand-up, né, antigamente Mas solta ele aí Da tua ordem Bora, senhor Pode soltar Bora, solta Rapaz Não quero plano de internet, não Como assim? Caralho, mataram nosso irmão, velho Caralho, mataram meu Wixão, velho Velho, meu Wixão, velho Porra Meu irmão tá morto, velho Silêncio aí, cara Eu só comei uma aqui Quando eu tô, cara? Aí tu laça com todo mundo, né, senhor? Pô, tá fazendo trabalho na faculdade A gente vê chamar o cara assim Toda vez esse brinco faz isso Toda vez isso aí, ó Toda vez isso aí, ó O que aconteceu, pô? Eu só tava tomando um like Tá de lascação Paga uma palavra aí, pai Infelizmente eu vou ter que fazer isso Porra, você fez merda Mas, vai ser o jeito Você vai ficar um tempo sumido daqui Eu vou fingir que... Eu te matei Tá bom, Tominho Mas quem vai carregar meu corpo? Isso a gente resolve rápido Carvalho Pega aí, Carvalho Aí o senhor te levanta Esse trabalho eu não vou ter, papá Olha o tamanho disso aí Olha o tamanho disso aí Nem as tropas da França Não, tu tá combatendo? Tá comendo? Isso aí pra enterrar, meu amigo É de vinte dias Cavando um açude Agora tu vai morrer, meu irmão Ah, meu pau tá doido pra te ver Ah, Duné É cheio de gracinha Ah, se tu quer minha piroca Dá uma risadinha Ih, tu quer, né? Agora você vai morrer, Tomi Três capas deitei Três capas deitei Eu vou pro... Arrebentou, arrebentou Alok, chama o homem, Alok O homem tá preparado aqui, ó O homem tá preparado, Alokinho Isso, capa, capa E agora, hein, pai? E agora, hein? E agora, hein? Meus irmãos, velho Meus irmãos, velho E agora, hein? Pequi pra aí, disse